Senhor Jesus, põe em mim, põe em mim seu coração, dentro de mim. O grande evangelista Billy Graham disse um dia que o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. Pelo visto, algumas pessoas intituladas evangélicas já estão em guerra contra Deus. E eu não estou dizendo isso simplesmente porque eles estão aderindo à ideia da esquerda, ou algo do tipo. O grande problema é que a ideia da esquerda é incompatível com a Bíblia. Daqui a pouco vamos ler a Bíblia desta maneira. Olha, venham todos aqueles que se sentem oprimidos e eu vos aliviarei. Vamos começar a vitimizar o pecador e chamar a Bíblia de machista por chamar Jesus de filho do homem e não de filho da mulher. E se tem duas pessoas que estão quase aderindo a essas ideias com muito orgulho é o Kleber Lucas e o Leonardo Gonçalves. Dois discípulos do presidente Lula. Um bandido que foi condenado pela justiça e que agora governa o Brasil com sua inocência e sabedoria. Deixa eu falar algo importante. Talvez você não compreenda agora, mas no futuro você entenderá que até mesmo quando um presidente ganha uma eleição, seja ele de esquerda ou de direita, Deus em sua soberania permitiu que isso acontecesse. E ele pode permitir essas coisas por dois motivos. Para fazer um país próspero e com muita paz ou trazer desgraça e juízo sobre uma nação. E como vamos saber se essas coisas vão acontecer? É o tempo que nos dirá. Não há nada melhor que o tempo para nos mostrar o que realmente Deus está fazendo em nossa nação. Esses dois cantores resolveram cantar na posse do Lula. E até aí tudo bem. Porque eu entendo que se eles cobram uma fortuna para cantar, então eles devem ser tratados como um produto. Então, pagando, eles devem cantar em qualquer lugar que o cliente quiser. Mas, pelo visto, acho que eles foram convidados para aplaudir e cantar uma bela melodia para um homem honesto onde não há dolo. Porém, sabemos muito bem que os dois queriam lacrar em cima dos evangélicos. Pode ter certeza. Eles resolveram ser diferentes, descolados, se aventurar nos pântanos do liberalismo e se afundarem na lama do pecado. Eu não acho certo uma igreja ter partido político. Jesus nunca nos ensinou nada sobre tentar tornar o mundo melhor com nossas ideologias ou partidos políticos. Mas ele deixou princípios que não podemos negociar por um pedaço de pão. Se é que você me entende, né? O mais interessante é que durante a posse do Lula, uma cantora estava cantando juntamente com Leonardo Gonçalves e bem no cantinho havia um simpatizante do movimento LGBTQIA+, fazendo sinais em libras do louvor Renova-me. Que nível que chegamos! Que mistura mais estranha entre o profano e o santo, o bode e a ovelha, o trigo e o joio. Sabe o que eles estão fazendo? Zumbando de Deus com suas atitudes e escandalizando o evangelho. O interessante é que na época do apóstolo Paulo, já haviam pessoas que estavam fazendo tudo errado. Falsas doutrinas e um mau testemunho. Por isso que Paulo disse que, por causa dessas pessoas, o nome de Deus estava sendo blasfemado pelos ímpios. Quando você percebe o que esses cantores estão fazendo com o evangelho e com os seus seguidores, você acha mesmo que eles estão servindo a Deus? Ou ao diabo? Eles estão levando muitas pessoas à ruína. Quando você sabe que por detrás da roupa de uma ovelha há um lobo, você ficaria calado? Você aceitaria ser pastoreado por um lobo? Então, foi isso que eles decidiram. Trocaram um bom pastor pelo mentiroso e ladrão. E nós sabemos muito bem o que acontece com os mercenários. Estamos a todo tempo dizendo, olha só, não vai para esse caminho, pois no fim tem um abismo e ninguém poderá te salvar. E a pessoa com toda sua soberba e convicções resolve correr em direção ao abismo. E é exatamente isso o que nós estamos tentando avisar. E o mais impressionante é que esses dois cantores juntos têm mais de 2 milhões de seguidores. Para que uma doutrina seja espalhada, basta apenas um celular na mão e uma bíblia fechada. Agora você já está pronto para defender as suas ideologias. E precisamos tomar muito cuidado que essas pessoas usam palavras suaves e com um ensinamento que, às vezes, leva à vida. Mas, na verdade, está levando à morte. E o pior de tudo é que ambos já estão andando em um caminho muito perigoso. Eu lembro de um episódio que se passa no livro O Peregrino, de John Bunyan, onde o cristão, o principal personagem do livro, resolve se desviar do caminho que foi ordenado por Deus. Sabe o que acontece? Ele acaba se dando mal por não obedecer o mensageiro de Deus. Mas isso não atrapalhou a caminhada dele. Ele se ergueu novamente e voltou para o seu caminho rumo à cidade celestial. Mas, no caso desses dois cantores, parece que eles não estão preocupados em andar no caminho que Deus orienta. São rebeldes e inimigos da cruz de Cristo. O interessante é a declaração deles em falar que o amor venceu. Diante disso, Marte Lorde Jones diz que o falso profeta adora falar sobre o amor, mas raramente falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Essa é a turminha que coloca o amor na frente de todas as coisas, mas negam a santidade, o fervor espiritual e a Bíblia como palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar em silêncio, enquanto falsos crentes estão enganando um terço dos evangélicos com suas ideologias e conceitos sobre a fé. Se eu amo meus irmãos na fé, eu preciso alertá-los sobre o perigo de acreditar na ideia desses cantores. E você acha que eu não oro por esses cantores? É claro que eu faço isso. Eu não tenho a mesma mentalidade do profeta Jonas, que Deus avisou que iria trazer uma destruição para Nínive e Ele aguardou a desgraça acontecer sentado. E algumas coisas vão acontecer realmente, porém precisamos nos mover. Mas eu preciso avisá-los antes que seja tarde demais. Se Deus disse que vai destruir tal lugar, que vai trazer condenação para tal pessoa, aquela pessoa ainda tem uma chance de se arrepender de seus pecados, assim como aconteceu em Nínive. Então precisamos ser profetas, anunciar, dizer sobre a palavra de Deus, proclamar em alta voz sobre o perigo de andar nesses caminhos. O Kleber Lucas, recentemente, criticou o hino Alvo Mais Que a Neve, dizendo que era racista. E Leonardo Gonçalves disse que o hino Nosso General é Cristo é opressor demais. Então está difícil de agradar esses cantores. E lembrando que não é a Bíblia que deve ser moldada para atender nossas ideias. Eles estão buscando uma falsa paz. A única paz verdadeira vem somente de Deus. Martinho Lutero disse que a paz, se possível, mas a verdade, a qualquer preço. Eu prefiro viver com Deus, sem fama e dinheiro, e acreditando em sua verdade, do que ter fama e sucesso, e viver nos braços de Satanás, vivendo através de mentiras. Minha orientação é verifique suas redes sociais e veja se você segue um desses cantores. Não perca o seu tempo dando voz para pessoas que não sabem diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. O que esperar de um show onde tem um gay falando em libras para todos entenderem o louvor Renova-me e com a participação especial do Pablo Vittar? Esses são os evangélicos que estão representando a gente lá no Congresso. É claro que nem todos os evangélicos concordam com as ideias dessas pessoas, mas essas pessoas estão sendo usadas e sendo manipuladas para aprovar leis contra a família cristã e ajudando a proliferar o fermento da esquerda. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Música Tchau, tchau.